As primeiras nove moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 serão lançadas nesta sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro pelo Banco Central do Brasil. Serão quatro moedas de circulação comum, uma moeda de ouro e quatro moedas de prata. Até 2016 serão lançadas ao todo 36 moedas comemorativas aos eventos esportivos. A moeda de ouro homenageia, além do Cristo Redentor, a corrida de 100 metros rasos. As quatro moedas de prata vão homenagear a cidade do Rio de Janeiro com quatro temas, fauna, flora, arquitetura e música. Já os esportes olímpicos e paralímpicos serão os destaques das moedas de circulação comum. As moedas de um real vão entrar em circulação na rede bancária e uma parte delas será vendida em embalagem para colecionadores. Todas as moedas poderão ser adquiridas no site do Banco do Brasil e em algumas agências deste banco. Para mais informações, acesse o site do Banco Central do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida.